Portugal 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 Ô Mara – O marイal diz – Há canhões Há canhões É Jesus, Alcântio É Jesus, Alcântio É Jesus, Alcântio Te espera Despreta e conquista Toda a vida que Deus dá Despreta e conquista Já em tempos de avançar Já na hora de despertar Atenção para conquistar Qualquer voz que te está a chamar Todo o tempo, todo o dia Na avançar sobre a nossa O tempo sombra sem parar Despreta e conquista Toda a vida que Deus dá Despreta e conquista Já em tempos de avançar A hora de despertar A nação para conquistar Ouve a voz que te está a chamar Todo o tempo, todo o dia Na avançar sobre a nossa O tempo sombra sem parar Despreta Despreta e conquista Toda a vida que Deus dá Despreta e conquista Já em tempos de avançar Despreta e conquista Com licença Despreta e conquista Despreta e conquista Despreta e conquista Ouve a voz que te está a chamar Despreta e conquista Despreta e conquista Pra Jesus 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 Santaré Pra Jesus Santaré Pra Jesus Santaré Pra Jesus Agora o nosso país, vamos finalizar Portugal Pra Jesus 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 Portugal Esperta Esperta e conquista Toda vida Que Deus dá Esperta e conquista Já é tempo de avançar Que Deus dá 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 Obrigada pelo convite Para o nosso mesmo gosto de estar aqui com vocês Porque apesar das religiões diferentes Nós acreditámos no mesmo deles Certo? Que Deus dá Aplausos 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 Aplausos